olá pessoas tudo bem então eu estava fazendo a gravação pro jimbo e ele se continuar pra frente no enredo aí nessa parte do great land se não me engano calma lentes calma lena eu vou deixar uma parte acelerada aí pra vocês verem um sinal ali a seta só seguir em frente essas flãs vermelhas a estratégia pra você conseguir ganhar fácil do jimbo tá é ficar roubando elas vão dar um item chamado fire gen vocês ficam roubando elas e junta junta os 20 e com a rico com bastante vida que nem eu deixei você derrota o jimbo facinho tá beleza essa estratégia vou fazer um corte já direto pra entrada do lugar lá do jimbo vou dar uma acelerada aos corredores lá também porque eu fiquei me perdendo e lutando muito entendeu é fazer um corte ficar menor possível o vídeo falou ela olá pessoal agora sim vamos a gente então você segue em frente vai enfrentar um bicho chato pra caramba aí você desce aqui ó é só vim pra esse lado aqui tem a caverninha do jimbo vai salvar aqui eu faço para enfrentar ele eu já tô ligado cadê eu ia ver não caramba cadê eu tô indo pra cá eu fui pro lado errado ó olha só a ideia eu fui com a yuna para o lado errado não meu cadê a rico a rico que tá no lugar certo dela ó precisa tomar noção de que era para ela tá tem que vir pra cá tá aqui ó e aí 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 olá um ó tem white meias o O que que é? Aí, ganhei o espelho aqui. Ela teleportou pra lá, é isso? Deixa eu ver aqui. Se foi isso ou não. Não. Eu vou ter que vir pra aqui. E subir pra lá. Por aqui, ó. Reflect, que ainda nem peguei também. Bem, chega de coisar. Deixa eu colocar... Pior que essa é a melhor formação, por enquanto. Onde estamos? A fé está dentro. Como são os fiends. Ei, isso é onde... Onde? O que? O summoner que eu guardei no meu primeiro pílgrima... Mãe aqui. Já vê que não é coisa boa. Yuna, vamos lá. A fé espera. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A fé espera. Não, não se enviou. É... É você, não é, senhora Ginham? Desculpe-me. Eu estava muito jovem. Finalmente, tirando a luta com o Yojim Burro. Bem, eu já ensinei pra vocês como é que faz pra chegar aí e tal. Cortou o Sanding nela. Se eu morrer aí, tá, vocês já sabem. É só matados já. Não, não. Ele está lá. Muito bem, então. Permita-me fazer meu último trato para vocês. Minha última como seu guardiã. Vou dar dois conselhos para vocês quando vocês forem... forem enfrentar aqui, ó. Você vai ver que só vai dar para atacar ele. Quando ele for usar o Limit Break dele... Vocês... Usem a Iuna com algum sumo. Para evitar você tomar na... Natarraquetes. Olha porque que eu fiquei farmando lá atrás. Eu não sei se eu fiz um vídeo, mas... Eu fiquei farmando... Eu decorei já aqui. Vamos ver aqui com a Iuna quanto que ele tem de vida. Que mini ascensor. Entendi. Infeliz. Precisa. É, o negócio é causando... O que tem aqui, né. Que caramba. Armei um bagulho ali. Armei um bagulho. Vou ter uma aí e causou um monte deаны. Olha, já causou. Quatro mil... Quinhentos mais ou menos. Quatro mil, não. Deus mil e quinhentos mais ou menos. De agora vou. Deixa eu já usar aqui um... Rastega da galera. A vantagem de ter liberado a rasteira. Diagoro! Essa é uma daquela luta que você tem que ser paciente, tá? Não adianta. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Já? Tá bom. A qualidade é decepcionante. Eu tô muito forte. Esse trio aqui tá muito overpower. Vocês viram que eles são bem fortes. Então... Até o Artwinz também? Pronto. O Artwinz é só... Ha! Seria legal se funcionasse. Ei, Mune. Que Deus. Despel, não sei. Não sei se tem alguma coisa pra dar despel, né? Diagoro! Homem. Ah, vou usar mais uma, velho. Essa farinjinha é muito boa. Só cuidado com a barrilha. A barrilha tá quase no máximo já, ó. Então... Ficar sempre atento aí pra não deixar a barrilha em frente. Espero que vocês tenham aprendido. Aê! Easy busy! Então, o melhor dica pra vocês é ficar entreta aqueles Fire Flame Gem lá. O Fire Flame. Roubar o... O Fire Gem aí dele. E aí você... Ganha... Fácil dele usando o Arrido. Estranho. Eu pensava que seria triste, ou de alguma forma... Talvez eu tenha... Ainda me acostumado a me acostumar. O Fire Wales. Você está mais forte agora. Mãe, eu espero que você tenha certo. Yuna. A fé está dentro. Vá fazer o que você veio fazer. Essa Conecta não ganha AP. Aê! Olha que legal. Que legal é que esse aqui não é igual o outro aqui. É só você apertar para o bug direcionário e ele facilita a vida pra caramba isso. MP Sphere. Para gerar a senha nenhuma MP. Duas Exposions. Que legal é o melhor sistema de teletransporte que eu já vi. Vamos para a câmera aqui. Aê! Yojimbalo. Esse eu acho que é um dos mais legais que tem. Aê! 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 Bem, de acordo que eu entendi, é esse aqui, ó. Se você deseja minha força, você deve pagar o meu preço. Faça sua oferta. Você espera um fênix, mas oferece-se de carne. Não tem um negócio, talvez a próxima vez. Bem, eu não vou ter dinheiro agora, depois eu venho pegar ele a hora que eu tiver a grana, tá? Se não me engano você não perde o dinheiro, né? Não. Eu vou farmar o dinheiro, tá ligado? Mas é só pagar, é 250 mil que precisa pagar lá. Essa é a terceira opção. Falou, valeu, até mais. Espero que vocês tenham aprendido.